Música Um Música Música Eu gosto muito de cachorro vagabundo Que andou sozinho no mundo, sem colheres, sem patrão Gosto de cachorro, de tarjeta, que quando esco Da corneta sai atrás Batalhão Eu gosto muito de cachorro, roga fundo Menos que não Eu gosto muito de cachorro 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 Eu gosto muito de cachorro